Apesar dele ser um ótimo aparelho, e é 100% possível você dar ele de presente pra alguém que não saiba configurar, a pessoa vai ligar pela primeira vez e já vai saber usar, é muito fácil da gente melhorar diversos fatores nele, como a qualidade da imagem, ajustes de contraste, saturação e alguns outros features que podem ficar melhor, seguindo o passo a passo que eu vou te mostrar agora. Mas não se preocupa, é muito, muito fácil, mais fácil do que você imagina. Tudo que eu vou falar aqui hoje tem lá no meu guia escrito, e são só dois parágrafos, é super simples, vocês vão ver aqui no vídeo como é fácil. Se você ama consoles portáteis tanto quanto eu, lembra de se inscrever no canal, deixar um like, e compartilha esse vídeo em grupos RetroGamer. O primeiro passo é acessar o meu site, victoriemini.com ou .com.br, é o nome do canal .com, o link dele tá aqui na descrição. Acha a seção Atualizar Firmware, ali vai ter um link em roxo, chamado Site da Mio. Clica ali nele, você vai acessar o Site da Mio, que tá todo em chinês, mas não se preocupa, dá pra entender mais ou menos. Clica na versão mais atual, que é a lá de cima, e aqui dentro vai ter dois botões de download. O da direita é no Google Drive, o da esquerda não tenho certeza, então vou no da direita que eu já sei o que é. E faz o download ali dentro do Google Drive. Pega o seu console, remove o cartão micro SD de baixo dele, coloca o cartão em algum tipo de adaptador, e conecta no seu computador. E faz um backup de tudo que tá ali dentro. Copiar todos os arquivos que estão ali dentro, e colar numa pastinha no seu computador. Extraia aquele arquivo zip que você acabou de baixar no site oficial da Mio, e ali dentro vai ter duas pastas. A pasta The Firmware e a pasta TF Card. Primeiro, acessa a pasta The Firmware, e ali dentro você copia o arquivo Mio283, ou o número que tiver no seu, underline FW. Copia ele e cola na raiz do seu cartão micro SD. Feito isso, agora a gente vai ali na pasta TF Card, que a gente extraiu do zip. Ali dentro a gente tem três pastinhas, emo, migo e retroarch. Copia essas três, e cola na raiz do seu cartão micro SD, igualzinho o passo anterior. Se você estiver em PC e ele perguntar se você quer substituir, fala que sim. Se você estiver em Mac e ele perguntar se você quer mesclar, merge em inglês, fala que sim. Agora, ejeta com segurança o seu cartão micro SD. Tira a bateria do seu console. Só você tirar essa tampinha aqui de trás e tirar a bateria dele. Insere o cartão no seu console, e conecta o seu console na tomada. Assim que você conectar ele num cabo USB-C, ele vai começar o update, automaticamente. Muito importante, se ele desligar durante esse processo de update, é possível que ele brique. Bricar é transformar ele num tijolo, ele vai ser só um peso de papel. Então toma cuidado. Quando o update acabar, vai aparecer um ícone de bateria, você pode remover o cabo USB-C, remover o cartão micro SD, deleta aquele arquivo 1283, ou o número que tiver no seu, underline FW. A gente não precisa mais dele ali. Ejeta o cartão micro SD, devolve para o console, devolve a bateria, liga ele, e você já pode usar ele normalmente. Ele já vai estar bem melhor do que ele já veio de fábrica. Mas a gente pode dar um passo além. A gente pode deixar ele ainda melhor, instalando uma CFW, uma Custom Firmware para esse console. É tão fácil quanto, se não é ainda mais fácil do que os passos que a gente seguiu agora. O nome dessa CFW é Onion, cebola. De novo ali no meu site, dentro do guia do Mew Mini, vai até a seção Instalar Onion. Ali vai ter um link do GitHub para você baixar a versão do Onion mais atualizada. Ele vem no arquivo zip, extrai o arquivo zip. Agora, eu recomendo que você pegue um segundo cartão, um cartão que não é o que você está usando agora no console. Formata ele em FAT32, coloca o nome que você quiser. E ali dentro você vai colocar só a pasta app, que a gente acabou de extrair daquele arquivo zip. Só essa pastinha ali dentro. Agora, ejeta o cartão. Insere ele no seu console, tira o anterior se precisar, claro. Liga o console. Ali dentro, navega até Cephins. Vai até a opção Hibernate, que é hibernar. E põe em Never. Agora, conecta o seu console no USB-C, na tomada, para ele não desligar durante o processo, só por segurança. Navega até Apps e abre o instalador do Onion. Novamente, deixa o console ali paradinho, não desliga ele no meio do processo. Eu fiz o processo em live, demorou 5 minutos. E assim que acabou o console já estava todo configurado. Depois disso, novamente com ele desligado, eu removi o cartão microSD, coloquei no meu computador. E aquele backup que eu fiz do primeiro cartão, do cartão de fábrica, ali dentro, se eu navegar até a pasta RetroArch, e aí depois ali dentro tem uma pasta Invisível, que se você estiver em Mac, é só clicar em Shift, Command e Ponto. Se você estiver em Windows, tem uma opção de View ali em cima, dentro da pasta, que você pode visualizar arquivos escondidos. Entra nessa pasta .retroArch escondida. Depois ali dentro tem uma pasta chamada System, e ali dentro vai ter todos os arquivos BIOS que você precisa. Dá um Command-A, um Control-A, seleciona tudo, copia tudo. Agora vai até o seu novo cartão microSD, ali dentro vai ter uma pasta chamada BIOS. Copia ali dentro. Se ele pedir para substituir alguns arquivos, eu diria que não. Dessa vez, eu diria que não. Ali já tem uns arquivos mais atualizados do que os que estão ali. Agora, ainda dentro do seu cartão microSD, tem uma outra pasta ali dentro chamada RUNS. Ali dentro tem várias pastas. Por exemplo, o Super Nintendo é SFC, que é Super Famicom, lá na Ásia era assim. Só coloca seus jogos de Super Nintendo ali dentro. Tem uma pasta chamada GBA, coloca os jogos de GBA ali dentro. Tem uma pasta ali chamada PS, coloca os jogos de Playstation ali dentro. Meio que intuitivo. Dá para entender onde vai o que ali. Tira o cartão do computador, insere aqui e acabou, mano. Você já está com o console mais atualizado possível para jogar. Eu vou fazer um vídeo extra focado em Playstation 1, porque eu tenho algumas dicas de como melhorar ainda a performance do Play 1, para ele rodar absolutamente todos os jogos, otimizar o espaço ali dentro, organizar sua biblioteca para não ter nomes duplicados quando tem disco 1, disco 2. Eu tenho um monte de dicas para falar sobre isso. Se esse guia te ajudou, lembra de se inscrever, deixar um like, um comentário aqui embaixo. Quem sabe compartilhar em grupos Retro Gamer. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emini, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.